Nós contamos com a Stefanini em vários projetos novos, nós estamos cada vez mais inovando, pensando em soluções novas para o nosso cliente e a Stefanini é um parceiro que a gente sempre pensa de como ela pode nos ajudar e como de alguma forma ela contribui para os nossos projetos. Legenda Adriana Zanotto